A CIDADE NO BRASIL O conjunto dessas histórias, para uma determinada cultura, se chama mitologia, mas esse também é um nome dado ao estudo desse tema. O que podemos descobrir sobre um povo a partir de seus mitos? Qual a relação entre mitologia e religião? Há uma mitologia brasileira? Eu sou Fred Furtado e o Estúdio CH de hoje conversa com a historiadora Maria Regina Cândido, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Maria Regina é coordenadora do Núcleo de Estudos da Antiguidade. Bem-vinda, Maria Regina. Oi, tudo bom? Bom dia. Então, Maria Regina, o que é mitologia? Essa é uma palavra de origem grega e ela tem dificuldade de tradução na nossa língua portuguesa. Então, nós vamos usar o que mais se aproxima, que seria o quê? É narrativa. Contar uma história, narrar algo que aconteceu em tempos muito longínquos. Por exemplo, na sociedade alemã, seria aqueles contos populares dos irmãos Grimm. E na nossa sociedade brasileira, seria a nossa história próxima ao folclore mesmo. Eu tenho trabalhado com mitologia já faz algum tempo, no Núcleo de Estudos da Antiguidade, onde a gente percebe que volta e meia a população, os alunos, eles estão muito interessados na questão da mitologia, porque ela tangeia o quê? O fantástico, a aguça, a imaginação, o imaginário social. Eu acredito que a mitologia permite sonhar. E, professora, o que o estudo dessas histórias, dessas narrativas, permite descobrir sobre os povos antigos? As sociedades antigas, eu acredito que as modernas também, elas criam seus mitos, elas têm necessidade de seus mitos. Mas, nas sociedades antigas, o que o mito representa? São crenças, tradições, costumes, que precisam ser relembrados para as gerações que estão chegando. Então, os mais velhos, você vê que, geralmente, quem conta o mito é o ancião. Pessoas mais idosas que vão passar alguma informação sobre alguma sociedade, alguma informação sobre alguma família antiga, ou então sobre seus deuses. A mitologia, ela permeia muita questão dos deuses. Então, para você ter conhecimento, qual é o rito que você tem que fazer, as oferendas que você tem que prestar, as orações que você tem que dar, muitas dessas sociedades antigas, principalmente a sociedade grega, que os mitos que nós conhecemos mais hoje, são os mitos gregos. Volta e meia, eles estão sendo protagonizados no cinema, que vai resgatar o quê? O que essa sociedade pensava, acreditava, suas crenças, suas tradições, seus costumes. Então, essas sociedades antigas, ela cria sua identidade através do uso da mitologia mesmo. Maria Regina, você citou a mitologia grega e, realmente, a mitologia dos gregos, junto com a romana, a nórdica um pouco e até a egípcia, elas são as mais conhecidas. Mas existem muitas outras, não é? Já se quantificou o número de mitologias existentes no mundo? Essa é uma tarefa possível? Ah, é uma tarefa impossível de você contabilizar, catalogar os mitos que existem no mundo, porque toda sociedade tem seu mito. Você falou da mitologia nórdica. A mitologia nórdica, ela tem uma característica de trabalhar com a questão da saga. Ou seja, o que significa a saga? A origem de determinadas famílias. Tem a questão do conto, que é mais ou menos moralizante. E a mitologia grega, ela não se aproxima dessa questão moral. Agora, quanta quantidade de mitos na antiguidade, ou até hoje em dia mesmo, que são criada em cada sociedade, são muitos. Então, fica difícil de a gente catalogar, de a gente imaginar. Só se nós formos fazer o quê? Nós iríamos passar o resto da vida e ainda não daria tempo. A senhora falou, então, que muitas dessas mitologias têm a ver com os deuses e com os rituais. Então, na verdade, para esses povos antigos, elas eram a religião deles, não é isso? Quando é que, então, uma religião passa a ser tratada como mitologia? Realmente, na antiguidade, a mitologia foi usada para falar dos seus deuses, das suas crenças, não é? Também a gente tem que inserir aí também a filosofia cristã, não é? Porque ela vai se utilizar, o padre Antônio Vieira, quando vai educar os índios, não é? Catequizar os índios, ele vai se utilizar dessas narrativas míticas. Então, você percebe que a própria filosofia cristã, ela vai se apropriar da ideia do mito para passar os seus conceitos, as suas crenças, não é? Os seus interditos. Agora, quando que um mito, quer dizer, uma religião torna-se mito? É pela longevidade, porque muitos mitos ocorreram e eles se perderam com o tempo, não é? Você não tem mais referências. Enquanto você tiver um grupo que vai reverenciando e contando aquela narrativa, ela vai permanecendo na memória. Mas, no momento que você deixa, deixa de contar essa narrativa, ela se perde. E, às vezes, você encontra fragmentos em outras narrativas. Precisa de uma metodologia apropriada para você. Se você é um historiador, um mitólogo, você vai ter que conhecer vários mitos para você saber qual deles que está dentro de um outro mito. Um mito dentro do outro mito. E desmanchá-lo para você saber. E você vai perceber aí que tem preceitos religiosos, tem tradições, tem costumes dentro dessa narrativa mítica. No ocidente, atualmente, realmente você se utiliza do mito para passar preceitos religiosos de interditos. De controle social, que é o que a filosofia cristã usa muito. Então, elementos mitológicos que ainda fazem parte de religiões, como, por exemplo, o hinduísmo. Então, é uma religião. O princípio dessas narrativas míticas, geralmente, são princípios religiosos. Tem o mito de fundação, tem o mito ligado à questão ritualística, de ritual. Está sempre ligado à religião, sim. Por que nós não conseguimos traduzir a palavra mito? Porque, primeiro, o mito, ele, o mito grego, ele tem dentro dele o presente porque você está narrando. O passado porque você está trazendo ele à memória. E o futuro porque, no momento que eu estou te narrando, eu estou garantindo que você vai reproduzi-lo lá na frente. E esse verbo, tem um verbo, e ele só é contado dentro desse tempo verbal. Chama-se auristo. Nós não temos essa tradução no mundo ocidental. Então, nós não temos ideia. Nós temos o passado, mas, para eles, não é só passado. O mito, para o grego, é passado, presente e futuro. Mas a senhora falou também que não são apenas os mitos acerca dos deuses. A senhora englobou também contos, histórias, narrativas. Essas também fazem parte da mitologia de um povo. Depende do que você vai traduzir como mito. Por exemplo, se você for com os irmãos Grimm, dentro da metodologia de classificação, vai ser chamado de conto popular. Dentro aqui do Brasil, se nós formos falar do saci, da cuca e por aí vai, nós vamos chamar de folclore. Só que dentro da sociedade grega, que ela tem uma outra conotação e nós não conseguimos traduzir, eles têm uma palavra própria para falar sobre essa questão, que é a palavra mito, que vem do verbo mitéo. O que significa o quê? Narrar, contar uma história que foi verdadeira. Então, nesse sentido, essa acepção da palavra mito que a gente usa hoje em dia, como uma história fantasiosa, uma narrativa, ela tem um contraste muito grande com a origem da palavra. Exato. Ela não coaduna com a raiz, digamos assim, a matriz da própria tradução dessa palavra. Nós não temos uma tradução para mito. Então, nós usamos conto, narrativa, saga, mas se você for analisar academicamente, cientificamente, nós estamos criando assim, forçando, digamos assim, forçando a barra ao tentar traduzir como conto, narrativa, como, digamos assim, fábula, e por aí vai, porque não era esse o sentido que o grego deu na origem dessa palavra. Nós é que perdemos. É semelhante à palavra saudade. No mundo inteiro não tem uma tradução para isso. E há uma mitologia brasileira? Nós podemos dizer que sim. Eu diria que existe no Brasil uma mitologia ligada a lendas, que é a cuca, saci-pererê, digamos assim, ligado ao nosso folclore, e um outro tipo de mito que está ligado ao herói. Por exemplo, um Ayrton Senna, um Pelé, um Garris. Você sempre vai contar uma história fantástica relacionada a eles. Então, isso se aproxima, mais ou menos, do conceito de mito. Então, nós podemos dizer, sim, que no Brasil existem, sim, mitos fazendo essa divisão. Se nós formos daqui a algum tempo, quer dizer, algum tempo, não, daqui a muito tempo, essa questão do Ayrton Senna, do Pelé, vai entrar no fantasioso também. Então, de uma certa maneira, esses mitos mais modernos, eles acabam se cristalizando como essas narrativas mais antigas. Exatamente, porque elas vão sendo lembradas, faladas, podem cair no esquecimento também, e ninguém mais falar sobre, criarem outros mitos que vão suplantar esses, não é? Um exemplo mesmo da gente. Quanto que nós lembramos do passado? Nós vamos lembrar das narrativas, digamos assim, das lendas, de Monteiro Lobato, por exemplo, que eu classifico Monteiro Lobato como um grande mitólogo, não é? Mas, muitas vezes, nós não lembramos mais. Temos significados, você vê, de vez em quando, alguém falar, ou uma pessoa muito antiga falar sobre alguma coisa, algum evento fantasioso, que nós não sabemos por quê. Perdemos o referencial porque não foi ativado em nossa memória. Porque nós temos uma grande capacidade do esquecimento, se não usarmos mecanismo de manutenção da memória. E um dos mecanismos de manutenção seria o quê? A narrativa mítica, de você estar sempre lembrando aquele fato, desde criança, quando chega adulto, você vai reproduzi-lo também. Então, nesse caso, essa exposição a culturas de diversos locais, de outros países, por exemplo, ela, então, interfere bastante com a criação de mitos? Com certeza, com certeza. Vamos pensar na questão dos indígenas. Eles mantêm os seus mitos. Por quê? Eles têm mecanismo na sua sociedade de quê? De narrar, de contar para a criança, para o adolescente, os adultos vão se reproduzindo nisso. Nós perdemos um pouco, não é? Nós temos essa dificuldade, por isso que muitas vezes fala, o Brasil é um povo sem memória. Por quê? Nós não temos esse hábito, o mecanismo de estar relembrando o nosso passado, de estar relembrando as nossas histórias. Então, isso, de uma certa maneira, até atrapalha o fator de identidade, você fica sem referência. E isso abre espaço para quê? Para você ter a inferência de outras sociedades, que hoje em dia nós estamos num mundo globalizado, nós temos acesso a outras culturas, e muitas vezes, dependendo do grau de fortalecimento dessas outras sociedades com seus mitos, Michael Jackson, por exemplo, acabamos sendo influenciados por eles, e eles vão passar a fazer parte também do nosso imaginário social. Ok, Maria Regina. Obrigado por ter participado aqui do Estúdio CH. Eu é que agradeço o convite. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.